Desde pequeno eu sempre gostei do contato da natureza. Mesmo quando a gente não podia viajar, eu gosto de ir para o parque, em um lugar que tinha árvores, que eu pudesse correr. Eu gosto de brincar na natureza, desfaz para correr. Eu gosto de brincar na natureza, correr e brincar. Desde que eu nasci, eu sou aventureira. Eu gosto que as crianças fiquem com a natureza, porque elas podem descobrir coisas legais, podem subir em árvores. E agora foi muito legal que eu fui com a EcoSafari para uma cachoeira fera, que eu fui em um carro 4x4. O passeio que mais gostei foi para as cachoeiras. Foi massa com a EcoSafari. Quando vocês poderem ir, vão, que eu recomendo para vocês.